Sr. Presidente, dois eventos de repercussão mundial e nacional marcam as comemorações, obviamente, diria mais do que do Dia Mundial do Meio Ambiente, que aconteceu no último dia 5 de junho, mas de uma semana ou um mês de atividades voltadas não só pelo país, mas pela comunidade internacional para o meio ambiente. Refiro-me à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, que acontecerá entre os dias 13 e 22 de junho corrente na cidade do Rio de Janeiro, com a participação de mais de 100 chefes de Estado e de milhares de integrantes de delegações estrangeiras, especialistas e representantes das organizações não governamentais do mundo inteiro. O segundo evento de crucial importância para o Brasil é a tramitação na Câmara dos Deputados e depois, neste Senado, da medida provisória 571 de 2012, que promove as alterações no novo Código Florestal, sancionado com vetos pela presidenta Dilma Rousseff no dia 25 do mês passado. Essa medida provisória, Sr. Presidente, introduz mais de 30 alterações na Lei 12.651, de 2012, que dispõe sobre o novo Código Florestal, restabelecendo muitos dos dispositivos que introduzimos aqui nesta Casa e que foram rejeitados pelos ilustres deputados federais. O interesse em torno dessa matéria pode ser medido pela representação de nada mais nada menos de que mais de 620 emendas à referida MP 571, cujo relator é o eminente senador Luiz Henrique, por parte dos deputados, bem como dos senadores. Os itens mais sensíveis dessa medida provisória tratam, Sr. Presidente, do escalonamento da recomposição obrigatória de faixas de florestas ao longo de rios, de acordo com o tamanho das propriedades, do reestabelecimento dos princípios da nova legislação florestal e da regulamentação do uso de áreas costeiras para a produção de camarão e sal. Já o desafio da Rio+, 20 é produzir um documento final que preserve as conquistas obtidas 20 anos atrás na Rio 92 e avance em temas cruciais como a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza e a governança internacional para o desenvolvimento sustentável. Esta Casa participará ativamente, não tenho menor dúvida, dos eventos através de uma delegação especial de 24 senadores, que se juntará às demais delegações de parlamentares das nações participantes na Rio+, para oferecer uma contribuição do Parlamento brasileiro para o Parlamento Mundial às discussões. Sr. Presidente, no momento em que comemoramos mais um dia de meio ambiente, volto meu coração e minha mente para o meu querido Amazonas e reafirmo o meu compromisso inalienável, tantas vezes mencionado nesta Casa, de defender a maior floresta tropical do mundo e garantir os direitos de cidadania, direito à saúde, direito à educação, direito ao saneamento, direito ao emprego e direito à informação aos 25 milhões de amazôndas que vivem em nossas cidades e em nossas florestas. E é importante, Sr. Presidente, destacar que o relatório Focus do dia de hoje, mais uma vez, reposiciona a previsão de crescimento do PIB para nada mais, nada menos do que 2,53 para o ano de 2012. Portanto, as medidas que foram adotadas para a Sra. Presidenta na semana passada, no que diz respeito ao fortalecimento da Zona Franca de Manaus e do Polo Industrial de Manaus, no que toca a questão dos ciclomotores, das motonetas, como são conhecidas, no que toca a questão do ar-condicionado split, dos micro-ondas e, principalmente, Sr. Presidente, na reposição, e aqui quero fazer uma justiça ao ministro Guido Mântega, a reposição das condições de competitividade para o arranjo produtivo do concentrado de bebidas não alcoólicas na Zona Franca de Manaus. Eu me refiro mais especialmente ao Guaraná, uma fruta tipicamente amazonense e amazônica, que produz o seu extrato de Guaraná na cidade de Manaus e que gera milhares de ocupações econômicas no interior do Estado do Amazonas, sem que isso, Sr. Presidente, provoque e aumente o desmatamento e, ao mesmo tempo, melhora a condição de renda, a condição de desenvolvimento humano e as possibilidades de melhoria da qualidade de vida do povo amazonense. Temos repetidos a exaustão que é bem mais fácil ser ambientalista em Copacabana e na Avenida Paulista do que nas florestas do Amazonas e da Amazônia. Não se trata, portanto, Sr. Presidente, de uma mera figura de retórica, mas do resultado da experiência por mim acumulada ao longo de mais de uma dezena de anos em contato direto com os desafios de implementar práticas de desenvolvimento humano e sustentável no Amazonas e na Amazônia. Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de lembrar aqui inúmeras dessas ações. Foram novas áreas que nós criamos de unidade de conservação para que nós pudéssemos formar um mosaico de unidades de conservação que pudesse proteger a floresta amazônica do avanço da fronteira agrícola de forma indiscriminada. Foi a implementação de diversos mosaicos de unidades de conservação como um verdadeiro laboratório a céu aberto, dominado por florestas de terra firmes, altas e ricas em espécies de plantas, florestas, de igapó ao longo dos rios e manchas de cerrado isoladas no mar, de florestas, que são sinais da mudança climática ocorrida há milhares de anos atrás, o que nós chamamos de campos naturais da Amazônia. Isto, Sr. Presidente, nos leva à conclusão de que a Amazônia precisa não só de desenvolvimento sustentável, mas precisa compreender cada vez mais, não apenas por parte do Brasil, mas principalmente das comunidades internacionais, que são muito bem-vindas a Rio+, mas que está na hora de poder olhar para a Amazônia, não apenas como uma área de preservação ambiental, mas, acima de tudo, como uma área de conservação e desenvolvimento sustentável, aonde a figura do ser humano, do cidadão, do pai, da mãe, dos filhos, daqueles que guardam a floresta brasileira e este que é o maior patrimônio da biodiversidade da humanidade e do Brasil, possam efetivamente ter novas oportunidades de emprego e de renda. Por isso, para encerrar, Sr. Presidente, quero aqui louvar a iniciativa da Presidenta, na semana passada, em relação ao polo industrial de Manaus, que é responsável por boa parte da conservação e do financiamento e do desenvolvimento econômico da nossa região e do Estado do Amazonas. 98% da nossa floresta encontra-se preservada. Boa parte disso porque a nossa atividade econômica advém de um polo industrial que não se utiliza da pressão sobre a floresta para a atividade econômica. Portanto, valorizar o Guaraná, valorizar o arranjo produtivo do açúcar mascavo, valorizar os produtos sustentáveis da floresta, através da Zona Franca de Manaus, através daquilo que chamamos de Zona Franca Verde, é fundamental para que nós possamos implementar uma economia verde que combata a pobreza, que combata a miséria e que crie novas expectativas de desenvolvimento humano. Por fim, senhor presidente, queria cumprimentar e saudar um companheiro amazônida que nem nós, senador Aníbal, o nosso senador Mozarildo Cavalcante, que hoje está aniversariando. Portanto, em que pese nosso querido e permanente senador Mozarildo Cavalcante não esteja hoje em plenário, eu quero, em nome da liderança do governo, cumprimentar o nosso companheiro, o nosso colega do PTB de Roraima, o nosso querido senador Mozarildo Cavalcante, desejando a ele saúde, paz, prosperidade e que Deus possa abençoar a ele e a sua família com grande bondade. Portanto, senhor presidente, que Deus abençoe a Amazônia e que Deus toque o coração das lideranças internacionais para que o protagonismo brasileiro, que o protagonismo da liderança da presidenta Dilma, possa fazer com que as lideranças internacionais reconheçam a importância da valorização do desenvolvimento de políticas sociais, ambientais e econômicas para a conservação da floresta amazônica e para a criação de uma nova fronteira de economia baseada na biodiversidade da nossa Amazônia. Muito obrigado, senhor presidente.